Música Programa muito mais com Jupavan, apoio cultural, restaurante 4ª Estação, Beto Carreiro World, Estúdio de Dança Adriana Alcântara, Restaurante Chefe Valdemar, Bom Tempo, G. Bolte, JS Fast Food, Pedilta na Mão, Clínica Lipolaser e Monte Beller Casa de Café. Olá, olá! Boa tarde, minha amiga, meu amigo! E você? Já tá ligadinha aqui na TV Litoral Panorama? Ah, teve que sair correndo ali depois do programa de Gilberto Luz e lembrou aqui da Jupavan? Ai, fico feliz, hein? Peço licença pra entrar na sua casa, na casa dos seus amigos, de todos os moradores aqui de Balneário Camboriú. E aí, meu povo de Camboriú, um beijão pra todos vocês. Visitar Jair, claro, pros nossos amigos internautas que nos acompanham através da fanpage e do site panorama.cv.br, através do link ao vivo. O mundo inteiro pode ver a Jupavan. Aliás, o mundo inteiro pode acompanhar a programação aqui da TV Litoral Panorama. E hoje, solta o som aí atrás. Michael Jackson? Olha só! Esse chapéuzinho lembra o quê pra você aí? Muito paixão, hein? Muito paixão, o look. Sabe por quê? Michael Jackson não morreu, minha irmã. Michael Jackson não morreu. Ah, então, ele estaria completando 58 anos agora, no mês de agosto. E hoje nós vamos receber um artista, que é o Michael Jackson, sim! Ele tá aqui no Mundo Mais, vai fazer um showzasse pra gente nessa tarde. E eu também vou mostrar um espacinho, fazer uma coisinha assim. Um pezinho. Ai, gente, alguém consegue fazer isso? Será? Alguém consegue? Au! Não sei o quê. Au! Ai, então, au! Hoje nós vamos dançar muito o Michael Jackson hoje à tarde. Hoje também tem receita aqui no Mundo Mais. Para tudo, canetinha, lápis, papel, o que você tiver. Não tem nada disso. Então pega a nota no celular, fila, faz o que você quiser. Mas não perca a receita de hoje. Hoje o chefe Rafael Rocha traz uma receita de prime rib com legumes e aspar. Meu Deus! Ficou com água na boca? Eu também. Eu cheguei à cozinha ali, mas eu faço tudo prontinho, certinho, pra preparar essa receita. Já deu água na boca e eu vou faturar um baita do almoço. Ah, você também quer participar? Então preste atenção aqui no programa e anote a receita pra você tentar fazer em casa. E se você tem que sair correndo agora, minha amiga, não tem problema. Vai com calma e hoje você pode acompanhar às 20 horas a nossa reprise. E agora? Vamos falar um pouquinho de saúde? Muita saúde no programa. Como é que tá a tua alimentação? Hein? Como tá a tua alimentação? Você sabia que a gente precisa de gordura? É? A Juliana tá louca? Não, a Juliana não tá louca. Hoje, no Muito Mais Saúde, nós vamos visitar uma nutricionista ali na Espaço Original, a Priscila. E ela nos conta a importância de consumirmos gordura. Sim, gorduras boas. Porque existe gordura boa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Por isso, fique ligado, porque o Muito Mais está no ar. Rafael, boa tarde, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Rafael, seja bem-vindo. Que delícia. Olha isso aqui. Dá um close aqui na bancada da cozinha, Rafael. Que receita é essa pra preparar pra nós hoje? Vou preparar um Prime Rib, que é uma receita de um corte de conta filé. Sim. É a melhor parte do conta filé. Eu ia falar agora, escolher essa melhor parte. Tem que fazer bonito, né? Eu até vou te perguntar em relação a um... Vocês devem ter com certeza um segredo. Porque o que acontece? O Prime Rib, ele é um pouco mais grosso. Sim, ele é mais alto. Mais alto. Como que faz? Eu não sei se tu vai passar alguns detalhes, assim. De como que faz pra ele poder pegar no meio, né? E não ficar aquela coisa crua. Então, assim, o ponto da carne se dá... É a dúvida de todo mundo. Sim, o ponto da carne se dá a temperatura, que a gente chega no interior da nossa carne. Sim. Então, a gente vai iniciar na frigideira, vamos selar a carne, somente com sal grosso, um fiozinho de óleo de oliva e algumas ervas, pra dar uma aromatizada. Depois, ela vai ao forno, passar mais uns 15 minutos, um forno bem quente. Ah, ele fica no forno. Pra acabar de chegar a temperatura no interior da carne. Já fica aquecido o forno. A frigideira já tá quente. Então, pra chegar na temperatura correta, lá dentro, pra chegar num ponto daquele rosadinho, não o vermelho, a gente deixa um tempo no forno também. Entendi. E é um prato rápido, prático? É um prato prático. Rápido, talvez não, porque vai precisar um pouco mais de tempo no forno. Mas até o final do programa fica pronto. Não, fica. Fica pronto até um pouquinho antes. A gente vai ventular o tempo, né? Bom, mas é que senão a gente tem um ciricutico, olha lá. Tá certo, né? Mas nós não precisamos se preocupar. E nós temos a receitinha pro pessoal de casa? Temos ali? Bora ali colocar na telinha, então, pro pessoal? Pode passar pro pessoal de casa a receitinha? O sal grosso, sal grosso comum. Se você tiver um sal grosso de uma qualidade maior, pode ser usado também. Um ramo de alecrim, um ramo de tomilho. Um fio de óleo vegetal, pode ser óleo de oliva ou algum outro óleo mais comum em casa. Um maço de aspargos. A gente tem um maço de aspargos, eu consegui um aspargos menor, que é um aspargos mais delicado. Um pacote de minhas cenouras, já vem cortadinha, já vem do tamanho certo, é mais prático também. Dez unidades de ervilha em vagem, que seria essa ervilha. Às vezes o pessoal conhece como ervilha torta, tá? Tá. Pimenta do reino, azeite de oliva e um pouquinho de sal também pra temperar os legumes. Pra temperar os legumes. Ali a gente já tá com as cenourinhas, o aspargo, as ervilhas. E a nossa melhor parte, digamos assim. O prime. O prime, gente, que tá ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra iniciar, você tem que tá já com a frigideira aquecida? Como é que é o modo de preparo? Sim, na hora que você vai selar uma carne, a gente tem que estar com a temperatura da frigideira bem alta. Tá. Não tão alta pra não queimar, pra não saturar o azeite, tá? Então, quando começar a pipocar o sal grosso que tá aqui no fundo da frigideira, já tá na hora de selar a carne. A gente põe a carne, põe o sal grosso por cima de volta e depois dá um tombo só na carne. Porque se você ficar virando pra cima, pra baixo, essa carne vai perder suco. Então, o ideal é uma vez só. Vira uma vez só e depois vai pro forno. Tá. E já coloca o fio do... Sim, põe o fio de óleo já no fundo da frigideira pra não grudar. Ok. Se você fizer com a temperatura mais baixa, ela vai cozinhar e não vai fritar, não vai selar. Você vai perder suco da carne. Aí tá o pulo do gado. Ah! No caso, o pulo do gado. O pulo do gado. Então, você tem que deixar a frigideira bem quente, já com o fio de óleo, ali no caso, com o sal grosso. Isso. A partir do momento que ele começar, o quê? É, aqui já pipocar. Ele vai dar uma... Já tá bem aquecido. Eu vou colocar o nosso prime. Sem temperar nada. Sem temperar nada. O sal tá no fundo. E agora a gente vai colocar sal grosso por cima. Hum! E agora começa a judiação por causa do cheiro, né? Judiação, meu filho! Bastante sal. É que eu vou ter. A carne vai saturar a quantidade de sal. Eu queria mostrar a cara do Guilherme quando ele colocou o carne mesmo na frigideira. Não, eu vou tentar imitar. Ele assim. Tá com fome, Guilherme? Não, é sensacional. Tá com fome, tá? É uma delícia. É uma delícia. Agora, quanto tempo fica mais ou menos? Aqui uns 5 minutos de cada lado. Depois vai pro forno mais uns 15 minutos. 15 a 20 minutos. Depende da altura da tua carne. Rafael, pra você que trabalha com cozinha, já há quanto tempo? Desde os 12 anos, na verdade. Você colocou? Eu sou novo, tá? Então não faz sentido. Não, eu não tô de meu, teu. Eu falei pela idade, né? Não, eu sei. Desde os 12 anos que eu comecei a me dedicar à cozinha. Teve as pausas, idas e vindas. Mas não adianta. Quando eu ser apaixonado por uma profissão, é melhor abraçar e ficar só nela. Claro. Tentei outras coisas também, mas sem sucesso. Você fez uma coisa aqui que me chamou a atenção. Colocou o alho com a casquinha? Isso. Na verdade, aqui, quando a gente frita aqui, já com as ervas também, ele vai aromatizar, ele vai pegar e vai aromatizar a tua carne. Não tira essa pelezinha ali do alho. Não tira, não precisa tirar. Tá? Não. Não há necessidade. Não. Depois, se quiser colocar no forno de volta, pode colocar ou pode tirar. Eu vou tirar porque eu quero só um aroma do alho. Tá, aqui tem alho, alicrim. Alho, alicrim e tomilho. E tomilho. Tá? Eu vou colocar agora um pouco de pimenta do reino. Meu Deus, o cheiro disso. Tudo bom. Muita na hora. Quando der o tomo na carne, eu vou colocar um pouco mais. Marcos faturou, hein? Hoje no estúdio, o prato dele. É isso aí. E depois, quando eu tirar a carne e for para o forno, eu vou passar os legumes. Fiozinho de azeite, fiozinho também bem quente, sem o sal. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. É rápido, porque a gente não quer perder a crocância e os nutrientes dos legumes. Entendi. Fica aquele legume tenro, bem bacana. Rafael, o que que para ti não pode, o que que para ti não pode faltar numa cozinha? Uma boa faca. Tudo bem, mas foi disso, né? Que engraçado. É, é o que a gente mais usa é a faca. Uma faca boa afiada. Uma boa faca afiada. Uma faca boa, bem afiada, com uma faca que corte bem. Exatamente. É importante. Perguntinha? Perguntinha? Não, achei que tinha alguém para perguntar. Agora a gente vai deixar um pouquinho aqui. Nossa, gostava do som do Michael Jackson? Gosta do som do Michael Jackson? Gosto, gosto, gosto sim. Curte bastante? Curto, só não sei dançar. Ah! Eu acho que você me peça para ir lá dançar. Mas vou pedir. Mas ele dá uma palhinha, né? Como é que é? Vamos dançar um pouquinho. Sabe por quê, gente? Hoje nós estamos recebendo o Edilson. Vou ali falar com o Edilson. O Guilherme está ali com o Edilson. Eu vou ali falar com o Edilson agora. Por quê, gente? O Edilson é um artista que faz um baita show. Já digamos assim, vários shows, né, Edilson? Boa tarde, tudo bom, Edilson? Seja bem-vindo, tudo certo? Certo. Nos conte um pouquinho do teu trabalho. Uma brechinha só do teu trabalho, porque depois eu vou conversar mais tempo contigo. Eu comecei a dançar aos nove anos de idade. Aos nove anos? Nove anos. Sempre o Maicon Jécio? Sempre o Maicon. Fão desastro. Fui aperfeiçoando as coreografias, as danças. E depois fui aperfeiçoando o inglês. E hoje faço o curso de inglês na TNN Idiomas. Ótimo. Que fica em Bissarra. Sim. Você mora na Penha? Na Penha. Na Penha. Pra serviço comunitário com a... Aqui na comunidade, no bairro da Alonçóia. No bairro da Alonçóia? Aqui, na sede da Panorama. Na CPC. Sim. E... E vem fazendo um trabalho aí fantástico. E agora vai mostrar um pouquinho pra gente. É isso? Só uma palhinha do que nós vamos ter hoje à tarde. Só o som aí atrás, porque agora o nosso Maicon Jackson do Muito Mais tá aqui pra vocês. E agora vai mostrar um pouquinho pra gente. E agora vai mostrar um pouquinho pra gente. de se deliciar. Peça, 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 chefe, Valdemar. É muito mais sabor pro seu paladar. Peça, peça, chefe, Valdemar. Na cidade ou beira-mar, no almoço ou no jantar. Prove essa delícia, você vai gostar. Peça, 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 chefe, Valdemar. A Casa da Água está com você nos momentos mais importantes da sua vida. Na construção da primeira casa, na reforma do apartamento novo, na pintura do quarto de bebê. E tudo isso para levar conforto e bem-estar até você, onde quer que você esteja. Aqui fazemos muito mais que vender produtos de qualidade por um preço justo. Nós ajudamos a transformar os seus sonhos em realidade. Afinal, ver você feliz é a nossa maior satisfação. Casas da Água. Cumpre certo no lugar certo. Vem filho, eu estou aqui. Vem. Isso, isso. Vem filho, eu estou aqui. Vem filho, eu estou aqui. Sempre foi assim. Se o seu pai está junto, você encara qualquer coisa. No mês dos pais, traga ele para se divertir no maior parque da América Latina. Em agosto, seu pai não paga no Beto Carreiro World e ainda pode ganhar uma BMW. Vem, pai, eu estou aqui. Vem. Vem, Beto Carreiro. Escolha o seu melhor sorriso. Viabilize seu tratamento odontológico através de nossos cursos de pós-graduação. Instituto Ipo. Odontologia de qualidade ao seu alcance. Olá, minha gente. Estou aqui para convidar a todos vocês para economizar de verdade. No Super Econômico, todo dia é dia de economizar de verdade. Aqui você encontra muitas variedades, grandes marcas e ótimos preços. Sexta-feira é dia de comprar frutas e verduras fresquinhas no Super Econômico. No açougue sempre tem muitas ofertas e ótima qualidade. Venha para o Super Econômico você também. Eu faço minhas compras aqui. Para a sua empresa causar uma boa impressão, a Top Comunicação Visual tem as melhores soluções. Fachadas, adesivos, banners, outdoors. Alta tecnologia para a sua empresa se destacar. Top Comunicação Visual. Camboriú. A Farmácia Mafra, filiada à rede Master Pharma, no mercado há 50 anos. Conta com equipe qualificada para bem atendê-lo com farmacêuticos presentes em todo horário de funcionamento. Completa linha de perfumaria adulto e infantil. Fórmulas especiais e medicamentos de alto custo com descontos direto dos laboratórios. Teleentrega 3366-1086. Farmácia Mafra. Saúde de geração em geração. Frente para uma das mais belas praias de Santa Catarina e cercado por muito verde, esse é o Restaurante Quarta Estação na Praia de Laranjeiras. Cardápio diversificado. Carnes, risotos e massas com destaque para peixes e frutos do mar. Desfrute de cinco ambientes, sendo um climatizado. Todos com vista permanente do mar e com um amplo estacionamento. Tradição e qualidade desde 1999. Restaurante Quarta Estação. O melhor das estações. Quer aparecer? Divulgar? Melhorar sua imagem? Então está no caminho certo. Anuncie o seu produto ou serviço aqui na TV Litoral Panorama. E tenha bons negócios. Não perca tempo. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo fone. 3360-1101. Ou acesse o site panorama.tv.br. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Não é mesmo? Está aqui, Rafael. Como é que está ficando o nosso Prime Reap? Como está ficando? Está ficando apetitoso. Apetitoso. Já deu o primeiro tombo, como eu falei antes. Dá um tombo só, espera. Tem que ser paciente. Tá. Espera e já está dourado. De um lado está selado e não vai mais soltar líquidos. Então na segunda tombo, agora já vai para o forno. Vai mais uns 20 minutinhos de forno para chegar naquela ponta que a gente quer no interior. Tá. Na outra frigideira, para passar os legumes, sempre separados uns legumes do outro. Fios da azeite de oliva. Agora é importante que seja azeite de oliva ou óleo de oliva, se for italiano. E nossos legumes. A nossa cenourinha é baby. O processo é o mesmo para todos os legumes. Cada um no seu ponto correto. A cenoura é um pouco mais dura. Ela vai demorar um pouquinho mais para chegar no ponto certo. Então deixa um pouco mais. Em torno aqui de uns 4 minutinhos. 4 minutinhos. O aspargos, um pouco mais delicado, em torno de uns 2 minutos. Tá. E a alivinha torta também. O processo é o mesmo. Um pouquinho de sal. Eita, aqui. Nossa pimentinha do reino. Tá. Temperar nossos legumes. Exatamente. E aí você vai cuidando dele. Gente, eu queria muito tentar fazer isso. Muito tentar fazer isso. Segura aí. Segura aí. Pera aí. Olha aí. Ah! 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 Siméfica, Ju! Pronto. É a primeira e única vez na vida. Se fizer de novo, vai cair tudo no chão. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem. Muitos anos de experiência. Mas é isso. Agora é só passar legumes ao legumes. Tá. A gente deixa reservado. Na hora de apresentar o prato, a gente põe o prime e os legumes em volta. Ou por cima. Daí você escolhe. Perfeito. Então agora o nosso prime vai para o forno. Vai para o forno. 15 minutinhos. Eu vou tirar já. Vai ficar em torno de uns 20 minutos. 20 minutos. Que é uma peça mais alta. Ok. Meu amigo Rafael, pode montando ali o pratinho para a gente colocar no forno. Porque agora nós vamos falar também de comida, de gordura, tudo bem. Mas de gordura boa. A gente fala de gordura e todo mundo fica meio assim. Ai, gordura? Não. Tirei total da minha dieta. Abandonei. Fiz ali uma restrição. Tenho a restrição alimentar. Cuidei da minha dieta. Um cardápio novo. Não coloquei gordura. Só que aí você pode estar pecando, errando. Sabia disso? Nós fomos até espaço original conversar com uma nutricionista, Priscila. E ela nos passou informações sobre gorduras boas. Roda aí. Muito mais saúde. Apoio cultural Farmácia Mafra. Os alimentos com fontes de gordura são normalmente temidos pelas pessoas. A associação feita é simples. Se o alimento tem muita gordura, ele engorda, certo? Errado. O que engorda são os maus hábitos alimentares. E não um único alimento. E hoje o nosso assunto é esse. Gorduras boas. E para explicar um pouquinho sobre essas gorduras, nós viemos até espaço original conversar com a nutricionista Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. Vamos conversar um pouquinho sobre as gorduras do bem. As pessoas têm um pouco de receio quando a gente fala em gordura. Então, com uma dieta equilibrada, ela precisa de gordura. Porque a gordura, ela sintetiza, né? Até a questão hormonal. Então, a gente precisa de gordura na nossa dieta. Mas que tipo de gordura? Não é o excesso, né? Porque a gente tem o quê? Uma recomendação de gorduras. Aí a gente fala em gorduras boas, gorduras ruins, que aumentam o colesterol, diminuem, né? Melhoram a capacidade de captação desses ácidos graxos. Então, discussão de óleo de coco, qual usar, que gordura usar, que gordura não usar. Priscila, mas o que são essas gorduras boas? Então, essas gorduras boas, elas são classificadas, né? Como poliinsaturadas e insaturadas. Onde que estão presentes essas gorduras insaturadas, poliinsaturadas? Nos óleos vegetais, nas castanhas, no abacate, no famoso abacate, que está muito inserido hoje em dia, né? Nas dietinhas, nos planos alimentares, justamente porque ele tem um benefício. Não é por nada que ele está sendo inserido, né? Como uma opção saudável, porque ele tem benefícios. Ele ajuda a melhorar cortisol, né? Pessoa que tem cortisol muito elevado, tem uma substância que ajuda a melhorar esse cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, em condições, assim, muito em excesso. Então, assim, inserir esses alimentos, essas gorduras do bem na nossa dieta, acabam amenizando alguns sintomas que a gente tem, né? Contribuem para a saúde cardiovascular, principalmente. Ajudam até a melhorar questões, muitas vezes, de inflamação. O que é essa inflamação? A gente fala muito assim, ah, relaciona a inflamação com obesidade, inflamação crônica, inflamação gera até celulite. Então, você consumindo gorduras do bem, você consegue até amenizar, né? Melhorar, modular a celulite, consumindo essas gorduras do bem. Olha, mulherada! E um outro fator muito importante, que a gente acaba lendo e tendo um conhecimento, assim, quando a gente vai pesquisar fundo, é em relação a TPM, que a gordura boa, ela pode amenizar também, é isso? Pode, sim. A gente tem alguns ácidos graxos, né? Que eles modulam a TPM. Por quê? As gorduras, como eu falei, elas sintetizam hormônios. Então, a TPM, ela pode ser amenizada com o consumo de óleo de prímula e borragem. Então, quando você não consegue consumir esses alimentos das fontes alimentares, a gente consegue suplementar. Então, existe hoje em dia o óleo de prímula, né? Em forma encapsulada, que a gente tem, né? Assim, em cápsulas, onde a gente tem uma concentração bem legal dele e a gente consegue estar modulando essa TPM, né? Onde ele tem uma concentração muito mais eficiente, talvez, quando você não consegue suprir por via alimentar. Priscila, e essas gorduras, como é que a gente pode classificar? E como que elas agem no nosso organismo? Correto. Então, elas são classificadas entre gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, certo? Então, o que exemplos que a gente tem de gordura saturada? Tudo que é gordura de fonte animal, elas são importantes também, tá, Ju? A gente não pode simplesmente eliminá-las da nossa dieta. Só a gente tem que ter cautela nessa utilização, né? O que hoje em dia a gente está observando? As pessoas consomem muito mais gordura saturada e deixam as mono e poliinsaturadas de lado. Então, elas geram um quadro inflamatório, correto? Então, essas gorduras saturadas, quando consumidas em excesso e sem equilíbrio, né? Elas acabam o quê? Sendo acumuladas no nosso órgão principal, que é o fígado, que metaboliza todos os nutrientes do nosso organismo. Então, o fígado é o órgão principal do metabolismo, muito importante para todas as nossas reações químicas. Sem ele, infelizmente, Ju, a gente não sobrevive. Fala-se, né? Ah, o fígado se regenera. Mas a gente tem que ter cuidado, sim, com o nosso fígado. Então, as gorduras, elas acabam o quê? Se acumulando no fígado, né? Muitas vezes a gente fala o quê? Ah, a gordura em excesso vai para o tecido adiposo. Correto! Se você não tem essa oxidação, né? Essa queima dessa gordura, ela vai para o tecido adiposo e fica acumulada em forma de gordura. Isso que, no caso, é importante também a prática de exercício. Com certeza, ela queima, né? O gasto, o que a pessoa tem? Ela só engorda quando o quê? Ela consome a mais das necessidades dela. É uma matemática, né? É uma questão metabólica, né? Mas também um órgão que sofre muito com esse acúmulo de gorduras é o nosso fígado. É para lá que vai esse acúmulo quando não é metabolizado de forma adequadamente. O que acontece, né? Que a gente fala muito em óleo de coco hoje em dia, né? O óleo de coco, sim, ele tem uma vantagem. Porque ele é uma gordura que ele é oxidada com muito mais facilidade. Então, ele não precisa passar... Diferentemente das outras gorduras, ele não precisa passar por todo esse caminho longo do intestino delgado, né? Que é onde faz essa absorção. Ele consegue ser absorvido de forma mais rápida comparada às outras gorduras. Por isso que ele é utilizado. Então, ele tem uma oxidação mais rápida. Tendo uma oxidação mais rápida, a pessoa, então, relativamente acumularia menos da gordura do óleo de coco, né? Por isso que ela é recomendada para muita dieta, né? Para a prática de exercícios físicos. Só que, mais uma vez, com cautela. Não é sair por aí consumindo um monte de óleo de coco, comer de colher, e sim acertar na tua dieta, acertar no teu plano alimentar. O quanto de óleo de coco, aquela determinada pessoa pode estar consumindo. Mas que ela tem uma vantagem para o nosso organismo, ela tem. Isso já é cientificamente comprovado. Priscila, você também, como atua na área da nutrição funcional, a gente vê que hoje os alimentos funcionais, eles se tornaram uma febre. As pessoas que querem emagrecer, acham que só com alimento funcional vai emagrecer. Aí partem para quinoa, chia, linhaça. Meu Deus, eu nunca vi. Parece que é uma moda, né? Assim, existe restrições para as pessoas que só consomem alimentos funcionais? O que a gente sempre prega, né? A individualidade. Porque tem pessoas que podem ser o quê? Alérgicas à quinoa, alérgicas à aveia, né? Intolerantes. Então, não conseguem o quê? Alérgicas, né? Não toleram bem esses alimentos, então eles não devem ser incluídos na dieta. Eles são alimentos riquíssimos em nutrientes, em fibras. Realmente, eles são ditos como alimentos funcionais porque eles trazem benefícios à saúde, né? Por isso que eles são classificados como alimentos funcionais. Porém, como toda a... A gente é indivíduos diferentes, então cada um tem essa individualidade. Então, exemplos de gorduras insaturadas, a gente tem as castanhas, né? Que são classificadas como as oleaginosas. Então, elas são, sim, gorduras do bem. Elas têm que ser colocadas no nosso planejamento alimentar, também de uma forma individualizada, né? Não é o excesso, não é... Exatamente, não é 500 gramas de amendoim, né? É um punhadinho, né? Muitas vezes, assim, porque a gordura, ela sacia. Ela é benéfica para o nosso organismo. Só que tudo de uma maneira o quê? Calculada, né? Colocada de forma. Então, o amendoim é uma gordura insaturada. Amêndoa, castanhas, castanha do Pará, azeite de oliva, né? Então, a gente tem como exemplos ali as gorduras insaturadas. Priscila, em relação ao ômega 3, que tanto se fala por aí? Então, realmente, né? Você tem muita propaganda até. Realmente, o ômega 3, Ju, ele tem uma comprovação científica, ele é eficiente, funciona, tá? Mas ele funciona para quem? Para quem necessita, para quem está inflamado, para quem tem doenças cardiovasculares, para quem está com colesterol elevado, triglicerídeos elevados. Então, mais uma vez, para quem que eu vou direcionar esse ômega 3? Mas que ele funciona? Ele funciona, tá? Ele é uma ótima gordura do bem. Inclusive, ele está associado ao fator cognitivo, né? O fator neural. Então, muito importante também para pacientes que têm demência, que têm problemas, talvez, com Alzheimer. Então, ele consegue o quê? Retardar. Não é que ele vai curar, correto? Mas ele pode retardar. Ele tem essa ação de retardar o envelhecimento das nossas células neurais. Pri, agora, para quem está nos acompanhando e quer saber como ingerir as gorduras boas na sua dieta. Quais são as dicas? Então, eu colocaria aí uma porçãozinha de castanhas ao dia, né? Incluiria num lanchinho da manhã ou num lanche da tarde, juntamente com uma fruta, dependendo das necessidades energéticas da pessoa. Tem uma receitinha super bacana que eu vou estar aqui, né? Divulgando para vocês. Que é o quê? Umas três colheres de abacate, mais ou menos, em média. Uma banana. E uma dose de uma proteína, tá? Essa proteína pode ser o whey protein, como pode ser uma proteína vegetal também. Por quê? É um alimento de baixo índice glicêmico, sacia bastante. E eu uso muito em estratégias de emagrecimento. Tanto para quem malha, né? Para quem faz a prática de atividade física. Por quê? Concentra a gordura do bem, proteína de alto valor biológico e a fruta. Que é a combinação perfeita que a natureza nos oferece. Pri, então as pessoas não precisam ter medo das gorduras boas. Pelo que eu entendi, é isso? Não, não precisam, né? Como eu falei, elas têm que ser o quê? Direcionadas. Elas têm que estar presentes no nosso planejamento alimentar. De uma forma individualizada. Mas todo mundo precisa de gordura. Como eu falei anteriormente, a gente precisa sintetizar, a gente precisa formar hormônios, né? Então elas fazem parte do nosso planejamento alimentar. Até porque 30%, em média de 15% a 30% da nossa dieta é baseada em gordura. Então... Vários benefícios que elas trazem para o nosso organismo, né? Exatamente. Então a gente não pode simplesmente excluir um macronutriente, né? Que é o caso da gordura. E sim adequar. E sim saber o quanto consumir dessa gordura. Para mais informações, as pessoas que querem buscar podem estar vindo aqui no espaço original. Eu posso estar tirando as dúvidas. Podem marcar as suas consultas também. E a gente foca aí no planejamento alimentar bem individualizado. E aí, ficaram ligados, prestaram bastante atenção nessas informações super importantes. Então toda terça-feira, muito mais saúde aqui. O Espaço Original marca presença, trazendo assuntos relacionados aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Gente, eu estou aqui totalmente desconcertada. Aliás, o Hildo já saiu da sala de lá. Veio para cá porque falou, que sacanagem é essa? Que cheiro é esse? Que coisa boa? Rafael, pelo amor de Deus, está tirando todo mundo do foco. Gente, nós vamos para um breve intervalo. É rapidinho. E no próximo bloco, volta... Olha só, voltaremos para saber como anda a nossa receita de hoje. Para passar novamente os ingredientes para você aí de casa que acabou de mandar aqui um WhatsApp perguntando que não sabe ainda direitinho como fazer. Explicar o passo a passo. E claro, conversar com o nosso artista hoje aqui, que traz esse show do Michael Jackson. Aqui para muito mais e para todos os lugares que você quiser contratar. Daqui a pouquinho ele vai falar. E olha, tem tanta coisa ainda. Não sai daí não, hein? Porque eu volto já, já. Monte Béler Casa de Café. Há mais de 35 anos no mercado. Ao longo desse tempo, desenvolveu um mix de produtos com sabores incomparáveis. Além das delícias tradicionais, bife de sopas e café colonial. Tudo isso aliado a um excelente atendimento e ótima localização. Venha você também. Monte Béler Casa de Café. Bem pertinho de você. Avenida do Estado 3388 e Avenida Brasil 1860. Para a sua empresa causar uma boa impressão, a Top Comunicação Visual tem as melhores soluções. Se você procura os melhores elétrons do mundo, venha para o Espaço Gourmet Eletros Premium. Tenha na sua cozinha toda a praticidade, sofisticação e qualidade que uma ampla linha de elétrons pode proporcionar. Fornos e fogões das marcas mais renomadas do mercado. Refrigeradores modernos e funcionais que se adaptam a todos os tipos de cozinhas. Coifas exclusivas e inovadoras de diferentes estilos e tamanhos. Lava-louças, frigobares, adegas, cervejeiras e muito mais. Venha para o Espaço Gourmet Eletros Premium. Aproveite as baixas temperaturas para realizar a higienização do seu ar-condicionado. O aparelho acumula fugos e bactérias e pode agravar problemas respiratórios. Ligue na GS Climatização. 212-58772. 9650-5898. Marque uma visita para uma revisão geral em seu ar-condicionado. E deixe pronto para o próximo verão. A joalheria Iotica Lock oferece o melhor para seus clientes. Joias e relógios com as melhores marcas nacionais e importadas que combinam com seu estilo. Profissionais de alta qualidade. A joalheria Iotica Lock faz ainda a montagem de óculos e lentes. Atendimento personalizado e facilidade no pagamento. Joalheria Iotica Lock. Presente nos bons momentos. Avenida Brasil, número 1698 e 1704. Confira. Agora em Balneário Camboriú, você tem Chef Caipira, o melhor restaurante de culinária mineira. Com um delicioso buffet, com pratos típicos de Minas e Goiás, livre ou em quilo. E no sábado servimos feijoada com um saboroso caldo de feijão. Trabalhamos com teleentrega de Marmitex. Venha conferir. Restaurante Chef Caipira. Rua 2500, número 558. Próximo à 3ª Avenida. Fone. 2122-8449. Escolha o seu melhor sorriso. Viabilize seu tratamento odontológico através de nossos cursos de pós-graduação. Instituto Ipo. Odontologia de qualidade ao seu alcance. Gente, gente. Quem é que já mandou aqui a sua história para participar do quadro Mãos à Obra? Ju, mandei, mas ainda não entraram em contato comigo. Será que é a sua próxima história? Será que a próxima história escolhida é a sua? Ju, entrei em contato. Não sei direito como é que é. Estou bem perdida ou bem perdido. Posso enviar imagem? Não posso? O que eu tenho que fazer? Então preste bem atenção aí no recado da Ana Círico em relação ao Mãos à Obra. Roda aí. Tem algum ambiente da sua casa que você gostaria de mudar? Então não perca essa oportunidade. No quadro Mãos à Obra, a equipe do Muito Mais, a arquiteta Ana Tramontina e a design Sol Santos cumprem a missão de dar soluções novas, modernas e rápidas para deixar a sua casa mais bonita. Para participar é simples. Nos conte por que você ou seu parente ou amigo merece ganhar uma reforma em um dos cômodos da casa. Envie vídeos ou fotos para o muitomais.com.br Está esperando o quê? Participe e Mãos à Obra! Vocês estão esperando o quê para participar, hein? Está chegando tanta história bacana e nós temos mais duas histórias. Não escolhemos ainda a terceira história. Ontem nós passamos aqui para vocês a história de uma senhora que o sonho dela era ter uma cozinha nova. As amigas mandaram a história dela, a Grazi mandaram a história dela. Nós escolhemos a história, as arquitetas, a designer, a Ana Círico. Fomos com a nossa equipe lá visitar, rolou muita emoção, vocês conferiram no programa de ontem. Agora, na próxima segunda-feira, terá uma nova história. Qual será? A equipe está correndo por aí, visitando algumas que já enviaram histórias. Mas, quem sabe, não pode ser a sua. Na verdade, não podemos desistir nunca dos nossos sonhos. E por falar em sonho, em realização, fazer o que gosta, enfim, nós vamos conversar agora com o artista Edilson. Ele que eu já conversei um pouquinho. Vem cá, Edilson, um pouquinho. Está realizado, fazendo o que gosta, ama o que faz, pelo que eu sei, porque faz muito bem. E é fanzaço do Michael Jackson, é isso? Eu tenho 19 anos. Vai fazer 11 anos hoje que eu danço. 11 anos hoje que você dança? 11 anos. 11 anos, né? Quer dizer, 11 anos que eu estou em Santa Catarina. 11 anos que você está representando, digamos assim. Representando o Michael. Fiz outro trabalho no Beto Carreiro. Você trabalhou no Beto Carreiro? Trabalhei 11 anos. Você começou a sua carreira, como que você começou a sua carreira? Eu comecei dublando, fazendo dublagem. Tinha quermesse, festa de aniversário, essas coisas assim. Comemorações de bairro, de cidade. E daí eu comecei a dublar o Michael. E daí me deu aquele... Foram incentivando para eu dançar, para eu dançar. O pessoal pedia e tal. O pessoal pedia. E eu fui ganhando concurso em primeiro lugar, sempre primeiro. Tinha até concurso de 30 pessoas assim, tinha xuxa. Aí eu sempre estava lá para concorrer e eu ganhava todos os concursos em primeiro lugar. Aí eu ganhava todos os concursos. Ai, que chique! O pessoal não gostava, né? E daí eu fui aprimorando a dublagem. Depois veio, queria a vontade. Já rodou tudo em qualquer lugar, então? Já. E um dos meus sonhos maiores hoje, que acho que entrou aqui no meu coração, é patinação de gelo. Então a experiência que eu peguei no gelo foi assim... Como assim? Você patinou no gelo? Patinei. Uau! E como é que é? É uma sensação assim... Eu tentei uma vez, me quebrei inteira. Faz tantos anos isso que eu não sei. É uma sensação de você querer voar. Você quer voar, você quer voar, você quer voar. Livre, leve e solto. Livre, é. E daí eu ganhei um curso grátis de patinação, que é em Criciúma, que tem um shopping das nações lá. E o rapaz me convidou para fazer esse curso que vai lá durante um ano. Porque ele quer me ensinar e eu estou querendo ver se eu consigo patrocinar até lá para poder eu... E hoje, o que você está fazendo, além, claro, de representar aí sempre o show do Michael Jackson? É, fora o que eu faço, o Michael, eu tenho o personagem do Gato, né? Que é um personagem que eu criei. Tem outros personagens que é o João Bagunça, que já vem de anos. Vários personagens. Vários personagens. Mas o que mais se identifica? É o Michael Jackson. Michael Jackson, com certeza. Vamos um pouquinho mostrar para o pessoal de casa? Um show agora? Show ao vivo, aqui no Muito Mais. Está querendo sair agora? Então não. Olha, eu estou falando que hoje vai ter o show do Michael Jackson, aqui no Muito Mais. E você vai perder? Eu sei que não. Então, deixa um pouquinho a louça de lado do almoço, deixa um pouquinho de teus alfazes, senta aí no sofazinho. Ou melhor, coloca tudo por canto e dança junto aqui comigo. Dança a gintura com a gente. Vamos lá, então? Sim. E você vai perder? Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Tchau. 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 Não foi fácil, foi difícil. A primeira experiência foi colocar talco no chão, talco. Talco, Ana Círico, busca talco. Ele disse que o segredo é talco, eu preciso de talco no chão. Depois meia, com a meia aí. Preciso de talco, ele disse que o segredo é talco. Providencia talco, para o céu, para mim, foi um show. Há quanto tempo já você imita o rei do pop? Dá, acho que eu estou com 42 anos, já faz uns 30 e poucos anos lá. 30 e poucos anos imitando o Michael Jackson. Muito fã, tem os discos, DVD, foto, o álbum dele está em questões. Por que você escolheu, assim, lógico, você tem outros personagens, mas por que você, assim, eu não sei se você se inspirou, você não seguiu os passos, mas você quer representar o show dele. Por que você escolheu a figura do Michael Jackson? Porque na minha infância, o meu pai, ele, tipo assim, eu ficava mais dentro de casa, não queria que eu ficasse na rua, queria que eu ficasse dentro de casa. Então, quando bateu a primeira vista, foi na televisão. Então, quando eu vi o Michael Jackson na época do Thriller, aí eu comecei a dançar o Thriller e dali tive um pouco de medo, né? Vai dançar Thriller hoje? Não, vai dançar mais hoje aqui. Vai dançar mais? Tem mais show? Tem. Quais são as dificuldades que você encontrou durante a tua carreira? Porque, assim, a gente vê que tudo na vida não é nada fácil. A gente encontra várias dificuldades, vários obstáculos. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para poder chegar onde você chegou, hoje, fazendo o show do Michael Jackson, sendo reconhecido? A maior dificuldade foi, tipo, de chegar e não ter encontrado até hoje ainda uma pessoa que pudesse... Tipo, é a primeira vez, primeira vez... Olha, tem as imagens. Primeira vez em Santa Catarina que eu consigo me apresentar no programa de TV. Aqui? Primeira vez. Depois de 11 anos. Meu Deus! Olha só. É a primeira vez. Então, eu sinto assim, honrado e elogiado e, tipo, agradecido a Deus. Não, e nós que ficamos felizes por você estar hoje aqui, fazendo parte do programa Muito Mais com o Ju Pavan, de estar você compondo hoje aqui, contando um pouquinho da tua história. Porque a gente sabe que é difícil, né? A gente vê, assim, muitos artistas que por aqui passaram, já contaram as suas histórias. A gente sabe que não é fácil, mas tem uma dedicação. E toda dedicação, todo trabalho que tu faz com amor, tem um reconhecimento. Não é verdade? É que foi o número um, né? Foi o número um, tipo, primeira vez no programa de TV. Primeiro de muitos, meu filho. Vai vir muito pela frente ainda, tu vai ver só, com certeza. E outra, todo o teu trabalho que você vem fazendo já há muito tempo, está sendo reconhecido. Ele lá em cima já está reconhecendo isso. Amém. Não é verdade? Vamos dançar mais um pouquinho? Adorei. Adorei dançar, adorei. Hoje eu cheguei aqui não querendo dançar, mas eu quero terminar o programa dançando. Só que não está acabando ainda não. Calma que não está acabando ainda não. Então, eu vou passar ainda um pouquinho mais da receita para vocês aí de casa. Tem mais recadinho. O Rafael lá está finalizando. Nossa, já almoçou? Não, eu não sei. Não? Vamos lá? Sim. É claro que tu acha que ele não... Ele fala inglês e tudo. Ele queria que eu cantasse, fiquei com medo. A Ana Sírico já ficou apavorada, que a Juliana não abre a boca. Pelo amor de Deus. Você não tem medo de arriscar, mas tudo bem. Vamos um pouquinho agora encerrar o blog dançando um pouquinho mais? Bora lá? Sim. Meu filho, porque quando vem chefe de cozinha, ele não pode parar de cozinhar. E quando vem dançarino, artista... Let's go! Let's go! Let's go! Vamos lá! Au! Au! Bora lá então? Solta o som aí atrás, galera. Vamos lá. Vamos lá. JS Fast Food. A noite mega lanches. Togão prensado, torradão, marmitas alacate, pastelão de feira e porções diversas. Receba o cardápio e faça seu pedido pelo WhatsApp. 9901-4986. Teleentrega para Balneário Camboriú e Camboriú. JS Fast Food. Pediu, tá na mão. Estudio de Dança Adriana Ura. Cântara. Há 20 anos formando bailarinos e inspirando gerações. Papelaria Cor-de-Rosa. Recarga de cartuchos e tôners com ótimos preços. Cartuchos originais para impressoras de várias marcas, periféricos para computadores, venda e assistência técnica em impressoras e toda a linha para escritório. Venha fazer uma visita. Papelaria Cor-de-Rosa. A melhor e mais completa papelaria da cidade em dois endereços. Quarta Avenida, esquina com Rua 500 e Terceira Avenida, esquina com a Rua 910. Olá, minha gente. Estou aqui para convidar a todos vocês para economizar de verdade no Super Econômico. Todo dia é dia de economizar de verdade. Aqui você encontra muitas variedades, grandes marcas e ótimos preços. Sexta-feira é dia de comprar frutas e verduras fresquinhas no Super Econômico. No açougue sempre tem muitas ofertas e ótima qualidade. Venha para o Super Econômico você também. Eu faço minhas compras aqui. De frente para uma das mais belas praias de Santa Catarina e cercado por muito verde, esse é o restaurante Quarta Estação na Praia de Laranjeiras. Cardápio diversificado, carnes, risotos e massas com destaque para peixes e frutos do mar. Desfrute de cinco ambientes sendo um climatizado, todos com vista permanente do mar e com um amplo estacionamento. Tradição e qualidade desde 1999. Restaurante Quarta Estação, o melhor das estações. A Clínica Lipolaser traz um novo conceito de clínica, com a proposta de inovação em aparelhos de alta tecnologia e combinações de técnicas invasivas e não invasivas, aprovadas pela Anvisa e FDA, Medicina Preventiva e Qualidade de Vida. Ambiente confortável com salas individuais, climatizadas, equipe qualificada para proporcionar atendimento de alto padrão. Lipolaser Clínica Médica, rua 600, número 349, sala 4. Quer aparecer? Divulgar? Melhorar sua imagem? Então está no caminho certo. Anuncie o seu produto ou serviço aqui na TV Litoral Panorama e tenha bons negócios. Não perca tempo. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo fone 3360-1101 ou acesse o site panorama.tv.br. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Não é mesmo? Dançando, dançando, sabe o quê? Thriller, como é que é? Ah, só que eu queria que tu dançasse esse thriller pro pessoal de casa. Bora dançar um pouquinho? Tem lá no ponto, thriller? Só um trechinho, só um trechinho. Tem? Eu quero, eu quero, eu quero dançar. Ó, pega aqui, Marcos. Aqui. Meu Deus. Show da Jupe do Michael Jackson. 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 Tchau. Todo mundo dançando aqui no estúdio. Tinha que filmar o Guilherme dançando. Vem um pouquinho, Rafael. Olha ali o Rafael dançando. Olha o Rafael dançando. Olha o Rafael dançando. Dança, Rafael. Dança. Gente, olha só que bacana. Animando a nossa tarde hoje aqui. Este baita show do Edilson. Trazinha do show do rei do pop. O Michael Jackson. Palmas, palmas todo mundo aí. Aê, muito bacana. Agora nós vamos... Vai dar uma pausa. Não, só ainda como a gente já falou. Vai esperar porque o prato ali, pelo que eu estou entendendo, minha gente. Está, ó, dos trinques. Vou lá para a cozinha agora. Vou lá para a cozinha agora. Porque é o seguinte. É o seguinte, dois pontos. Tem gente que não anotou ainda os ingredientes. Coloca na telinha ali os ingredientes para o pessoal de casa. Bora lá, por favor. Isso. Vamos passar novamente, Rafael, o pessoal de casa os ingredientes? Sal grosso, o ramo de alecrim, o ramo de tomilho, fio de óleo vegetal. No caso foi usado óleo de oliva. Isso. Um maço de aspargos, um pacote de mini cenouras, 10 unidades de ervilha em vagem. Pimenta do reino e azeite de oliva. Isso. Um dentinho de alho também para aromatizar se for necessário. Está prontinho o nosso prato? Está pronto. Eu vou tirar aqui do forno. Fiquei dançando thriller ali. Ufa! Uau! Que isso, meu povo! Que isso! O teu contato, Rafael, o pessoal de casa? Vamos passar. Tá. O fixo é 47381 2828, que vai cair na escola e lá em todos os contatos que a gente pode tanto para promover eventos, fazer eventos, participações, claro, em programas. Aqui, os cursos? O seduco em tec. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Aqui. Aí tem o telefone ali que é o 47381 2828. Isso. Lá tem todas as informações e todos os... Perfeito. De como a gente trabalha ainda no dia a dia, tá? O nosso prime está aqui, está pronto. Isso é pronto em quantas pessoas? Três pessoas comportadas. Duas pessoas mais ou menos e já vi gente com a mentira. O Guilherme não é comportado. Marcos, hoje que eu estou vendo no estúdio. A gente vai colocar aqui os nossos legumes. Anacílico, sim. O legal do prato é que fique sempre bem colorido. E o Edilson, que vai faturar. Vamos comer, Edilson, aqui? Coisa boa! Você aí de casa acompanhou o passo a passo aqui da nossa receita de hoje? Então, hoje à noite você pode acompanhar às 20 horas a nossa reprise, acompanhar com calma, tudo o que rolou ao vivo nessa tarde. Que prato lindo que ficou! É sensacional. Sensacional, gente. Agora vamos ver o sabor. Como é que faz? Corta um pedacinho? Corta um pedacinho. Pedacinho. Delícia, delícia! Menorzinho, né? Ah, sim. Menorzinho, né? Gente, amanhã teremos vitrine, quarta-feira, muito mais cultura. Vamos ter uma outra? Já está quente. Está gostoso? Como faz? Rafael, Rafael, o que é isso, meu Deus do céu? Gente, está uma delícia. Impressionante como a carne continua suculenta. Por mais que ela é grossa, foi bem selada e depois foi terminada o forno. Isso que é bacana, passar essa dica, porque como eu falei, às vezes não pega no meio da carne, né? Ela fica crua, por mais que ela seja grossa. Então esse seria um dos truques, você selar um pouco de carne, primeiro de um lado, depois do outro e colocar um pouco no forno. E finalizar no forno. Finalizar no forno. Perfeito. Rafael, obrigada pela tua participação. Passou rápido, mas gostou? Ah, adorei. Mas dá para dançar um pouquinho de Michael Jackson? Olha aí, olha. Coisa boa, né? E de meu amigo, volta para cá, que agora tem show. Calma, tu vai dançar mais um pouco ainda antes de comer. É. Quero mandar um beijo para a Geice Santos. Geice, minha linda, beijão, sempre que pode. Ela passa aqui pelo Muito Mais. Agora ela está gravando os vídeos e mandando aqui com as receitas, sempre colaborando com Muito Mais. Está com curso muito bacana, que vai entrar daqui a pouquinho aí, né? Inicia quando o curso? Minichefe. Aqui duas semanas, nós vamos trazer aqui as informações relacionadas a esse curso aí para o Minichefe. Muito bacana, Geice. Um beijo para você. E para todo mundo que está nos acompanhando aí através das redes sociais, através do Canal 11 na TV Aberta, Canal 15 na CCS, ou então também através do Canal 6 da NET. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Obrigada por mais um dia, meu Deus, aqui ao lado de vocês. E vamos encerrar o programa com mais um show do nosso amigo Edilson. Só que antes eu quero passar o contato dele. Contato para contratar. É com o Alexandre, 9912-2737. 9912-2737. Obrigada, Edilson. Valeu, sucesso cada vez mais para você e muita saúde. Tchau, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Programa muito mais. E aí E aí E aí E aí